Olá pessoal, hoje vou fazer com vocês um delicioso pudim de padaria, ok? Então a primeira coisa que eu adiciono no liquidificador são 6 ovos. Não tem liquidificador, pode fazer na batedeira ou pode fazer à mão mesmo, tá bom pessoal? E uma xícara e meia de açúcar. A medida de xícara é de 240 ml, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é deixar bater bem isso daqui. Se você fizer à mão, você vai bater bem também, até ele ficar muito bem misturado, tá joia? Quem tiver algum problema assim com gosto de ovo, não fica, tá pessoal? Mas se você tiver, não gosta, tira a película das gemas, tá bom? Aqui eu vou bater e já volto com vocês. Ficou pessoal, uns dois minutinhos batendo. Agora eu vou adicionar o leite, é um litro de leite. Se você achar a receita grande pra você, você pode fazer meia receita. Só colocar metade dos ingredientes. E aqui eu deixo batendo mais um minutinho. Pessoal, ficou um minuto batendo aqui, ó. Eu vou transferir aqui pra essa bacia, porque não vai dar pra mim colocar a farinha de trigo aqui dentro. Uma dica, eu não vou fazer aqui, mas se você quiser colocar um pacotinho de queijo parmesão ralado, de 40 ou 50 gramas, quiser colocar umas 50 gramas de coco ralado, os dois ou um dos dois, se você optar, tá bom, dá certo também, tá? Eu vou fazer simples, mas tem gente que gosta de pôr. Ó, são duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Eu coloco um pouquinho e vou misturando. Gosto de pôr aos poucos, porque fica mais fácil você misturar, evita de ficar... Criar aquelas bolinhas de farinha de trigo. Então eu vou adicionando assim. É uma receita, pessoal, bem simples pra você fazer aí, ó. Na sua casa, pra sua família, no domingão. Ó, bem misturado. Deixa eu tirar daqui. Aqui já tá pronto, tá, pessoal? A massa do nosso pudim de padaria. Ó, pessoal, tenho essa forma aqui. A medida vai aparecer aí pra vocês. Eu vou colocar a calda de pudim. Como que eu fiz? Uma xícara de chá de açúcar. Eu levei ao fogo nessa panela aqui, até derreter todo o açúcar, mexendo, tá, pessoal? Pra não queimar, vai mexendo, mexendo, até que ele derrete. Derreteu no fogo de médio pra baixo. Com sempre cuidado pra não queimar. Você vai colocar 3 quartos de xícara de água. Tá bom? É faltando um dedinho pra encher a xícara. Você coloca, mistura tudo. Parece que vai dar tudo errado, mas é só você ir colocando água devagar, com muita calma. Colocou a água, vai mexendo, até ele derreter e ficar assim, ó. E aqui você já tem a sua calda de pudim. Tá quentinho ainda. Então você espalha a calda no fundo. E espalhei a calda. Eu vou adicionar a massa do nosso pudim. Ó. Pode pôr papel alumínio ou não. Eu vou fazer sem, tá, pessoal? Não costumo muito botar papel alumínio em... Deixa eu pegar um guarda-lapo aqui. Colocar papel alumínio em forma de pudim, não. Alguns eu coloco, outros não. Nesse daqui eu não coloco. Mas fica ao seu gosto. Vou colocar dentro de outra forma. Colocar, adicionar água quente. Já vou pegar aqui pra vocês verem. E aqui, ó. Dentro da forma, vou colocar a água quente. Esse processo de pôr água quente, você já faz direto na forma. Tá fazendo aqui só pra mostrar pra vocês. Na padaria, gente. Quando ia fazer pudim assim, fazia já com 30 ovos, né? Então, aí vocês vêem. Então, aqui eu fiz uma receita. Vamos dizer que aqui tem duas receitas. Se a gente for fazer... Contando de três ovos, seria, então, duas receitas, né? Que tem aqui. Prontinho. Vou levar ao forno. 200 graus. Deixa ele pré-aquecer nos 10 minutinhos. Tá? 200 graus. E asse em 200 graus. E volto e passo pra vocês o tempo que ficou certinho. Pessoal, voltei aqui só pra dizer, ó. Qual a quantidade de água? Às vezes, eu sempre esqueço de falar, né? Ó, é meio da forma ou um pouquinho pra baixo, tá? Não coloca muita água, não. Porque se essa água vem a ferver, tiver muita água, pode cair dentro do seu pudim. Aí vai virar aquela coisa, né? Então, quantidade de água, meio da forma ou um pouquinho pra baixo. Mas o ideal é o meio da forma, tá bom? Vou levar lá. Pudim assado, pessoal. Olha aqui, ó. Você viu? Dá uma baixadinha mesmo, que é normal. Ele tá morninho. Ficou em média de 45, 50 minutos no forno. É um pudim que não demora tanto por conta da farinha de trigo. Ok? Eu vou virar nesse pratão aqui. Passei uma faquinha nas laterais. Ele tá morninho ainda. Então, fica mais fácil de desenformar, ó. Aí você tem esse pudim gostoso pra fazer na sua casa, pra sua família. Tem gente que faz até mesmo pra vender. Então, é uma super dica de uma receita de pudim, gente. Que não fica caro. Fácil de fazer. E com certeza a maioria das pessoas gostam de pudim. Eu sou um dos apaixonados por pudim. Amo pudim. E tá aí. Olha que bonito, gente. Gostoso. Ele tá meio quentinho ainda, mas vale muito a pena você fazer. Faça na sua casa e depois comenta aqui. Ou vai lá no Instagram. Manda foto. Arroba canal Marcos Lima que eu vou ficar esperando, viu? E tá aí, ó, gente. Gostosinho. Se eu quisesse, podia ter deixado um pouquinho mais no forno. Mas eu quis deixar ele com essa pegada mais cremosa. Então, deixei um pouquinho menos, gente. Mas tá, ó, fabuloso. Ele tá morninho e gelado. Então, vai ficar melhor ainda. Deus te abençoe. Um forte abraço. E como sempre, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.